O Flamengo chegou, montou um time bravo É uma seleção, o Brasil mais falado Mengo entra em campo, a torcida dá um show Levanta a placa de viva do Gabi O adversário entra em choque, no maracalotado O Flamengo é na raça, só jogador O adversário entra em choque, o Flamengo dá um show Levanta a placa, teve gol do Gabi Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial E de agora seu povo, perde o mundo de novo E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial E vive agora seu povo, perde o mundo de novo O Flamengo chegou, montou um time bravo É uma seleção, o Brasil mais falado Mengo entra em campo, a torcida dá um show Levanta a placa de viva do Gabi O adversário entra em choque, no maracalotado O Flamengo é na raça, só jogador O adversário entra em choque, o Flamengo dá um show Levanta a placa de viva do Gabi Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial E de agora seu povo, perde o mundo de novo E no Rio não tem outro igual, só o Flamengo é campeão mundial E de agora seu povo, perde o mundo de novo PNB do Hit, aí fica fácil, é Hit atrás de Hit Mais uma da IM Studio